Você é tão bonitinha Bate, bate coração No peitinho do meu bem Coração que bate, bate Queria saber por quem Você disse que é por mim Não bate por mais ninguém O coração do meu peito Bate por você também A lua no céu passeia Entre as estrelas brilhante E na terra o meu amor Me visita a todo instante Como é lindo neste mundo O viver de dois amantes Gosto tanto da malvada Que chego a botar quebrante Bate, bate coração No peitinho do meu bem Coração que bate, bate Queria saber por quem Você disse que é por mim Não bate por mais ninguém O coração do meu peito Bate por você também Você disse que por mim chora Minha linda, minha bela E que mancha de batom Meu paletó de flanela Até agora não pude Esquecer a noite aquela Que o guarda nos pegou Nos beijando na janela Bate, bate coração No peitinho do meu bem Coração que bate, bate Queria saber por quem Você disse que é por mim Não bate por mais ninguém O coração do meu peito Bate por você também Perfume da rosa branca Tem o seu rosto moreno Rainha de toda flor Molhadinha de sereno Eu beijaria os seus lábios Nem se tivesse veneno Como pode amor tão grande Neste mundo tão pequeno Bate, bate coração No peitinho do meu bem Coração que bate, bate Queria saber por quem Você disse que é por mim Não bate por mais ninguém O coração do meu peito Bate por você também O coração do meu peito Tic-tac, tic-tac Bate por você também O coração do meu peito Bate por você também Tic-tac